Não tem boeiro não, pô, aí já foi, já está comprometido, já, ó Pois é, mas sabe o que está passando aqui, está aqui entrando Ela está escavando Está girando aqui, está escavando, ela não está aí Aí é o problema que está, bem aqui, no meio do pneu Está só girando aqui, não está indo para lá, para nenhum canto Está só girando aqui Aí as pedras estão descendo, pô Vamos lá, o boeiro chupa lá, ó Aí o outro deve estar mais aqui, assim, o outro aí, ó Bem lá, o outro vem estar aqui, no canto desse aqui, ó Porque senão esse martinho desse, se tivesse varado aí É, é verdade Aí ela entra aí e está girando aí, ó E está só escavando, só escavando É, aqui para madrugada, para o dia amanhecer, ela volta Amanhã, como é que vai passar a troca da manhã? Ah, aqui já era, aqui Não, o adversário, a gente não é a boca do boeiro, hein? Não, não é a boca de boeiro, não Já comeu para cá, já o boeiro está para lá, pô Aí, ó, cuidado aí Já era, ó Ah, para ver se está já... Já era, comeu para o lado aqui, ó Mas, Edmilson, mas essa água está passando aonde ali? A gente não vê, não está vendo, pô? Ela está escavando, está escavando, está escavando e está saindo por lá, ó Mas por onde? Por aí, está saindo por lá, está vazando aí, ó Mas mesmo assim, aqui do meio já está comprometido, já Não, eu sei, mas a gente está saindo do boeiro, ó Pois é, mas é porque ela está fazendo assim, mas ela está com medo aí, ó Ela não está saindo aqui, não Ela pode estar cavando aí, por baixo Ela abriu um leito para ali, ó É Passa ninguém, não Passar aqui, ele desce Está onde aí, Edmilson? Olha que você olhou, ó Está lá no meio já, bem aqui, ó Onde está a marca do pneu aqui, ó Pode vacilar não Cuidado Cuidado que você cair aí, expulsa aí Não vai não Passa rápido, passa rápido Vai embora, vai embora Aqui aconteceu o que a gente não esperava, ó Já era o boeiro aqui, ó E já era Fica aí, Francisco Bora interditar, Francisco Bora interditar que não vai causar mais não Ah, está roubando já E já era aqui, já foi aqui E já era Está indo embora Aqui nós estamos no antigo quilômetro do Zé Bertrand 19 Onde Desabou a ponte E agora o aterro aqui Está indo embora E Provavelmente nós fico interditado Nós Vamos fazer uma filmagem aqui Com muito medo Porque o risco é grande A situação aqui não é das melhores A estrada está se fechando aqui, ó Está abrindo Aí é questão de horas Ela se romper A tendência da água É aumentar Quase a minuto que passa Vai O volume da água é forte Você não encosta muito aí não Porque está esbarrancando por baixo aí, ó Aí já está comprometido Até aqui assim mais ou menos É? Pois é, ó Cuidado para a gente não descer aí Cuidado, esse trocinho Olha, ó Está desabando aí, ó Pois é Aí, ó Aí, ó Ei, pede para não passar ninguém mais não Não deixa não Pode interditar aí Pode fechar aí, meu filho Por favor Doido, hein? E aí E aí E aí E aí Obrigado.